Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nil do canal e blog Moda by Nil e nesse mês de junho, que é mês de muitos vídeos, vocês estão vendo, né? Eu vou ensinar hoje a fazer essa bolsa, que eu já ensinei o molde, né? Já tem vídeo aqui do molde dessa bolsa e hoje eu vou ensinar a fazer essa bolsinha, ó que linda! Que linda! É uma bolsa dupla face e eu chamo ela de bolsa 4 e 1 porque ela pode ficar desse lado do outro e pode ficar curtinha assim, embaixo do ombro ou pode ficar tira-cola ou assim, mais baixinha aqui no quadril, na altura do quadril. Então ela é bem versátil essa bolsa, eu gosto muito, vende muito o pessoal até hoje me encomenda, me pede, eu não tenho tempo de estar fazendo, mas eu ainda vou voltar a fazer, eu tenho aí ela já cortada uma boa quantidade pra qualquer tempo que der na telha eu vou fazer pra vender, né? Então é isso gente, quem quiser aprender a fazer essa bolsa, vem comigo que eu te ensino. Aqui gente, ó, já tenho a bolsa aqui na partidinha escortada, tá vendo? Vou ver até duas, ver isso aqui pra vocês verem. Cortei aqui o molde, como eu ensinei lá vocês no outro vídeo, no quadro. Tá cortado, ó, duas dessa. E aí eu já tenho aqui pra adiantar, pra mostrar vocês, já tenho aqui costurado, ó. Tá aqui, você junta aqui e passa uma costura aqui, ó, na pontinha, passa a costura aqui, passa aqui. E aqui estão as tiras, tá vendo? Que é de 80 centímetros, aqui tem 9, aqui tem 4. Então eu tenho que cortar duas tiras da cor do jeans. A outra eu já tenho aqui pronta, ó, toda pronta, já com as pences. Tá vendo? É um tecido fininho, não é o jeans mais. É um tecido de algodão, tipo um tricoline, fininho, estampadinho, colorido, bonitinho, pra dar a graça da bolsa. Ela já tá toda montada, foi as duas partes ali, já tá costurada, já fiz as preguinhas aqui e já costurei as alças. Aqui, gente, pra fazer a pence, assim, no jeans é mais durinho, é melhor no outro tecido, mas dá também. Você pega aqui bem a esquina, se você já fez no molde, já marcou, você vai marcar e vai saber onde é. Se não, você pega aqui bem na esquina, abre assim, ó, abre assim, desse jeito, e passa uma costurinha aqui, assim, tipo um dedo, assim. Você passa a costura aqui, ó, que vai dar o franzidinho que eu quero. Dá retrocesso. Tira assim, e aí já vai dar aqui o quadradinho da bolsa que eu quero. Aí vou fazer aqui do outro lado e já mostro a vocês como pregar a alça aqui. Aqui, gente, já fiz os dois. Essa bolsa é legal, quem não precisa overlock, quem não tiver overlock, faz ela toda, sem precisar nada. Nem zigue-zague, pode deixar assim mesmo, porque como vai ser forrada, dupla face, não precisa. Então, agora eu pego aqui a... Tá vendo a alça? Não a pontinha mais fina, a pontinha de 9cm. E junto aqui, ó, com essa parte da bolsa, ó. A bolsa tá aqui assim, né? Você pega aqui, abre o direito dela, coloca com o direito do... Da alça, e passa uma costura reta. Pezinho de máquina. Faz um retrocesso no final, no começo e no final. Aí, gente, ó, já ficou a bolsa aqui, é a alça, né? Você faz do outro lado a mesma coisa que eu vou fazer aqui, e já vou ensinar como juntar as duas partes pra fazer o forro. Aqui, gente, ó, pra unir, ó, você vai pegar a bolsa que você costurou aqui em jeans, ou no tecido que seja, deixa ela ser do avesso, pega a outra parte que é igualzinha, só que em outro tecido, ou talvez seja a mesma, não sei como vocês querem fazer. Ela, a outra, você deixa do lado do direito. Aí, você vai pegar aqui, ó, e colocar aqui dentro da bolsa, deixar bem assim, certinha. Tá vendo? Lembrando que você tem que ver isso, ó, que abrindo aqui tem que ficar esse direito com aqui direito, ó. Essa parte é o direito do jeans, e essa parte é direito da bolsinha mais fininha. Então, tem que ficar enfrentada, direito com direito, porque quando você costurar, que depois desvirar, vai ficar certo. Então, você tem que deixar assim, as alças juntar aqui, tudo certinho, assim, ó, porque vai ser a costura toda aqui, ó. Vai ser toda a costura assim. Então, você pode alfinetar, se quiser, ou não. Sempre deixando, gente, ó, costura com costura. Aqui é a parte da alça, né? Que uniu a bolsa com a alça. Aqui também. Então, você bota a costura com costura e coloca o alfinete. Aí, você vai vendo aqui, ó, que tá tudo certinho. Você pode ir colocando o alfinete de vez em quando aqui, só pra manter mais ou menos o tamanho. Aqui, ó, vai colocando o alfinete. Aqui, gente, ó, já alfinetei ela toda, ó. Como vocês viram nesse instante, coloquei a bolsa aqui dentro, alfinetei toda aqui. E primeiro, coloquei o alfinete aqui, estirei bem as duas tiras e fui distribuindo os alfinetes. Aqui do outro lado também, ó. Ficou certinho, ó. Não sobrou nada. É, só aí você coloca o alfinete aqui primeiro e na marcação aqui entre as costuras. Aí, estica bastante a alça e vai colocando os alfinetes e dá certinho. Aí, gente, vocês podem começar a costura onde quiser. Por exemplo, começa daqui a costura, vem aqui, vai a alça toda, volta, vem, vai a alça toda, vem e para aqui. Deixa uma aberturinha aqui na bolsa, de assim, ó, um tantinho desse aqui, não sei o quanto é, um palmo abertinho assim. Você deixa aberto sem costurar. Aí, por esse lugar aqui, você vai desvirar a bolsa toda até as alcinhas, que essa parte eu vou ensinar a vocês. Aqui, para a bolsa fechar, você pode colocar ou um botão de imã, só que aí se você colocar um botão de imã, ela não vai ser mais dupla face, porque quando você usar assim, vai fechar. Quando você desvirar, ela não vai fechar mais, porque os botões estão para fora. Então, nessa bolsa, eu costumo colocar só uma fitinha ou uma trancinha, um cordão, sabe? Você pega um cordão ou uma fita de cetim, por exemplo, você coloca aqui por dentro na hora de fechar, mas também dá para fazer por fora, você desmancha o ponto e na hora de espontar. Eu vou fazer depois, para vocês saberem bem, terem entendido, é direitinho. Então, agora eu vou passar a costura daqui até aqui e mostro a vocês. Vou tirando o alfinete, passando a costura toda ao redorzinho aqui, pé de máquina. Chega aí, na esquina, deixa a agulha dentro do tecido, suspende o calcador, vira-se o tecido, abaixa o calcador e faz a costurinha aqui de novo. Aí, aqui a mesma coisa. Deixa a agulha dentro, suspende o calcador, vira o tecido, abaixa o calcador e continua a costura aqui. Aí, aqui, gente, ó, tá vendo? Eu comecei por aqui, fui lá, fiz a alça toda, tô já voltando aqui. Aí, vou costurar aqui esse lado, a bolsa toda. Aqui eu vou dar até um retrocesso, pra ficar mais forte. Aí, aqui, já vou começar a acompanhar a bolsa. E aí, já vou vir a outra alça. E aí, já vou vir a outra alça. Aí, aqui, você vai costurar só até onde você marcou o alfinete aqui, pra deixar a abertura. Passei a costura toda aqui, só deixei essa aberturinha aqui, ó. Tá vendo? Essa abertura aqui. O resto, eu uni tudo. Uni aqui, forro com jeans, tudo aqui certinho. Só deixei isso aqui, que dá pra eu meter a mão aqui, que é pra eu desvirar a bolsa toda por aqui. Antes disso, eu vou fazer uns piquezinhos aqui nessa parte redonda aqui da bolsa. Pra quando eu desvirar, ela não tá... Vou ficar embolando. Piquezinho até antes da costura, claro. Aqui, ó, gente. Aqui eu fiz os piques, tá vendo? Ó, aqui um. Aqui outro. Porque essa parte aqui é bem curva. Tá vendo? Se eu deixar assim, quando eu desvirar, pode ficar embolando, se fazendo prega. E assim, não. Se fizer os piques, não. Então, agora, ó, vamos desvirar, que essa parte dá um trabalhinho, ó. Vou ter que desvirar toda a bolsa por esse buraquinho aqui. Cuidado pra não descosturar. Por isso, eu vou fazer o retrocesso antes desse... dessa abertura aí. Você tem que puxar toda a... A alça por aqui, que é chatinho de desvirar. Você tem que ir puxando, de preferência... Quando eu fazia essas bolsas em quantidade pra vender, eu pedia meu marido ou meu filho pra segurar a bolsa assim, e eu ia puxando. Essas duas alças. Tem que fazer isso em uma, tá vendo? Pra desvirar, depois na outra. E ela, como tem 80cm, é bastante, ó. Mas você vai fazendo assim, ó. Vai abrindo aqui, ó. Fio o dedo assim, vai puxando. Abre aqui. Só que aí vai ficando um pouquinho difícil, porque aqui é mais grosso e aqui é mais fino pro final. Mas consegue, gente. Dá um trabalhinho assim. Demora. Não é trabalhoso. É que demora. Mas consegue. Vai desvirando toda assim, ó. Vai ficando assim. Ainda tem essa pontinha aqui, que ainda tá emboladinha. Você vai puxando assim com alguma coisa, uma agulha. E vai tirando todas. Aqui porque um lado adinho fica mais ruimzinho de tirar essa pontinha aqui do final. Se fosse todo no tecido fino, era mais fácil. Mas aqui, ó. Já conseguiu. Aí você faz a esquina aqui, ó. Vai tirando assim. A outra também. Um alfinete assim, ó. Você vai puxando. Pronto, ó. Tá vendo? Ficou aqui quadradinho. Aí você vai agora passar pra ficar certinho a costura. Sabe? Pra ficar bem certinha. E vai passar um pês-ponto pra bater essa costura em toda a bolsa. Do mesmo jeito que você costurou. Isso aqui eu desvirei uma parte. Falta desvirar outra alça, ó. Aí você pega e coloca isso aqui pra dentro. Ó. Abre assim. Coloca aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Aí a bolsa tá jeans. Com... Aqui, ó. Com o estampado por dentro. A alça. A outra alça eu ainda tô aqui puxando. E tem uma abertura aqui que foi por onde eu desvirei ela. Que agora quando eu fizer o pês-ponto todo aqui, eu vou fechar isso aqui. Vou colocar pra dentro. Assim. Dobrar assim. E costurar. Vou passar primeiro ela e depois fazer o pês-ponto. E aqui, ó. Ela tá desse lado e pode ficar desse lado aqui, se você quiser usar ela assim. Tá vendo, gente? Ó. Ela tá... Uma bolsa do lado... Por isso que eu digo dupla face. Você pode vestir desse lado, usar desse lado ou do outro. Se você quiser. Agora eu vou lá passar ela e já volto pra mostrar pra vocês já fazendo o pês-ponto. Então, gente, a bolsa já tá aqui passadinha. Passei, tá vendo? Ficou mais... Achatadinha aqui. E aí eu vou passar um pês-pontozinho. Entendeu, gente? Vou começar aqui da alça. Vou fazer o pês-ponto mais na... Mais na beirinha. Eu não vou fazer com um centímetro, não. Aí vocês podem passar um pês-ponto reto, ou um zigue-zague, ou um ponto decorativo. Como vocês quiserem. Eu vou passar um pês-ponto reto. Aí chegou o encontro aqui. Eu passo a costura por cima e faço um retrocessinho. E terminar. Aí, gente, ó. A bolsa fechou. Cadê a parte que era? Essa parte era que tava aberta aqui, ó. Fechou. Tá toda a pês-pontada, com as alcinhas prontas pra fazer a amarração que eu vou mostrar a vocês. Aí, agora, eu vou encontrar aqui o meio. Encontrei aqui o meio da bolsa. Vou colocar um alfinete pra eu saber onde é o meio aqui. Onde é o meio aqui. Encontrei o meio. Aí, agora, eu vou colocar uma fita aqui. Vou tirar dois, três pontinhos aqui desses que eu costurei já com pês-ponto. Vou abrir. Pode ser com a tesourinha dessa ou com o descosturador. Vou abrir dois pontinhos desse lado e dois desse. Pra colocar ou uma cordinha ou uma trancinha feita de lã, por exemplo. Ou uma fita de setinha, uma fita do que seja que vocês queiram, que combine com a bolsa. Coloca aí. Ou se você já tá decidida, já sabe o lado que vai usar, não quer usar dupla face, vocês podem colocar um botãozinho de imã aqui. Que é fácil de colocar. É antes de ter feito aqui. Ou depois você abre aqui um pedacinho de novo e coloca. Depois, em outro vídeo, eu faço. Eu mostro em um pedacinho de retalho como coloco o botão de pressão, que é super fácil, gente. Então, agora aqui eu vou colocar. Vou descosturar aqui e colocar a fita de setinha. E passar a costurinha de novo pregando a fita. Aqui, ó, gente. Onde eu marquei que era o meio da bolsa, eu vou tirar com o descosturador. Tá vendo isso aqui? Vou tirar aqui, ó. Ah, uma coisa. Desse lado, ela foi costurada e pês-pontada. Então, você tem que tirar o pês-ponto e os dois pontinhos da costura. Do outro lado, que só foi o pês-ponto, então é só esses pontinhos. Aí, ó. Você empurra aqui. Correi, vou passar aqui o pês-ponto de novo, bem certinho. Bem onde terminou ali, você coloca. E dá um vai e vem, um retrocesso aí, pra ficar bem presa essa fita. Porque isso vai ter que você amarrar a bolsa, né, dar o laço. Aí, já passei uma, duas, vou passar mais duas. E aí, já uma tá presinha aqui, tá vendo bem presinha? Aí, do lado de cá, eu descosturei do lado de cá, não precisa duas vezes, porque só foi o retrocesso. Aí, você pega a outra linha. Empurra aqui com um cortador de fio desse, por exemplo. Uma pisa. Cuidado na hora de fazer, gente, o pês-ponto aqui, prendendo, pra fita não tá assim, ó, torta. Ela tá retinha. Porque senão, já costura torta e já fica torta. Aí, você coloca a agulha bem já lá no pês-ponto, onde foi passado a costura. Ajeita. Uma bolsa bem simples. Vou mostrar ela agora, como você faz o nó. Aqui, gente, tá a bolsa terminadinha, costurada. Tem uma linhazinha aqui, que eu não posso ver nenhuma, quero tirar. Coloquei aqui as duas fitinhas, que você pode aqui, ó, dar o lacinho. Uma bolsa assim, né, não é com zíper, não é muito segura, mas uma bolsa talvez pra ir pra praia, pra ir pra um lugar que você não se importe muito com as coisas aqui. Mas é fundinha, dá pra colocar a carteira aqui embaixo, mais coisa por cima, e tá com o nozinho. Na hora que você tira assim, faz o nozinho, ó, e abre. Pega o que tiver que pegar aqui dentro. É assim, ou você pode botar o botão. Então, gente, aqui as alças, como é que faz? Porque tá aqui, solta, né? Você vai, eu arrumo assim, ó, fecho assim um pouquinho ela, sabe? Porque ela tá assim, aberta, né? Eu dobro assim um pouquinho. Vejo aqui um tamanho, mais ou menos, de uma bolsa pequena de colocar no ombro, assim. Aí, vem aqui, ó, começo a... Deixa eu ver se assim tá melhor. Assim, ó. Começo a... Seguro aqui, ó. Ó. Juntei ela, cruzei, né? Aqui tá a bolsa, cruzei assim. Aí, vem com ela aqui, começo a girar em torno aqui, ó. Giro. Giro. Bem apertadinho, ó. Giro. Aí, aqui embaixo, eu pego aqui e meio que dou um nó. Puxo, boto aqui por dentro, ó. Assim. E puxo assim. Aí, do outro lado, a mesma coisa. Aqui ficou um lado. Aí, você vai girando aqui, ó. Vou girando. Você pode girar também pra que ela fique com a partidinhas aqui pra fora. Ela vai ficar assim, rosinha, com a parte de dentro pra fora. Aí, tá vendo, gente? Ó, ficou uma bolsa assim. Depois, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês eu usando ela. Tá vendo, gente? Aqui a bolsa, como fica, ó. Ela tá toda feita ao nozinho aqui, né? Como eu ensinei. Aqui tá dado um nó, toda enrolada aqui. E aqui, dado um nozinho assim na ponta. Tá vendo? Você coloca aqui, ó. Olha o tamanho dela, tá vendo? Não é pequenininha e não é enorme, ó. Eu tenho um metro e cinquenta e oito, ó. Ela tá aqui, assim, na minha... No meu quadril. Aqui, você pode abrir aqui, ó. Pegar as coisas, tranquilo. Usar como uma bolsa. Ela não tem zíper, tal. É só com esse lacinho. Mas também fica bem assim, ó. Presinha. Debaixo do braço. Você vai aqui, segurando, tal. E aí, você pode virar ela. Vou virar ela pra vocês verem. Aqui, ó. Ela tá aqui. Tirei as coisas que tava dentro pra deixar ela mais gordinha. E você vira pro lado do jeans. Aí, ela ficou jeans com as alças rosa, né? Aí, você arruma assim, ó. E tá a bolsa aqui, ó. Só que aqui, com a minha blusa azul, não dá pra ver. Vou colocar umas coisinhas dentro aqui pra ficar mais cheinha. Aí, você dá o lacinho aqui também. E ficou assim. Mas, você pode botar essa alça da cor que você quiser. Depende como você enrola. E aí, depois, pra ficar ela tira a cola, você tira aqui tudo isso. Tá vendo ela aqui assim? E aí, você dá um nó aqui, gente. Do tamanho que seja pra você. Aí, fica uma bolsa tiracolo. Mais hippie. E aí, você pode colocar assim, ó. Do lado. Pode ir pra faculdade. E ela fica aqui. Uma bolsinha que você pode apertar mais. Depende da sua altura. Pra mim, tinha que apertar um pouquinho mais. E aí, você também, vira ela. Coloca pro lado que você quiser. O lado mais colorido ou não. Aí, ela ficou assim, ó. Tá vendo? Aí, você vem, dá o lacinho. E tá a bolsa aqui. Ó. Tá a bolsa aqui. Bonitinha. Tá a bolsinha aqui de lado. E se você não quiser usar de lado, quiser usar aqui, também pode. Deixa ela mais... Aperta mais o nó. E também, você pode usar ela aqui assim. Tá vendo? Então, gente. Essa é a bolsinha 4 e 1. Super prática. Fácil de fazer. Eu vendi muitas, muitas, muitas. Então, vale super a pena. Vocês aí, no Brasil, vão conseguir vender também muitas. Então, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu já tô com a minha bolsinha aqui pronta, ó. Que lindinha, lindinha. E você garanta que vai fazer a sua. Vai vender, vai dar de presente. É uma boa saída, gente. Às vezes, a gente tem um aniversário. Poxa, não comprei o presente de fulana. Faz uma bolsa dessa rapidinho, ó. Não gasta tanto tecido. Faz uma bolsa dessa, ó. Porque o molde foi tirado de 40 por 40. Depois, as tirinhas, você pode fazer de várias cores também. Porque ela não precisa ser de um tecido só. Sempre dá. E aí, já tem um presente pra dar a sua sogra, a sua mãe, a sua cunhada, a sua irmã. Entendeu? Diferente. Depende dos tecidos que você faça. Mais grosso, mais fino. Ela fica mais, tipo, um saquinho assim. Ou mais armadinha. Você fizer os dois lados jeans ou um jeans e um de tapeçaria, sabe? Aí, vai dar certo, eu acho. Vocês vão vender, vai presentear e todo mundo vai gostar, vai pedir, vai encomendar. Vocês vão ver. Depois vocês me contam. Então, gente, espero que tenham gostado. Se o vídeo serviu, se vocês gostaram, dá um like pra mim pra ajudar. E, por favor, se inscreve no canal e segue todas as minhas redes sociais. O Snapchat é Moda By New. O Pinterest é Moda By New. O Facebook, a fanpage é Moda By New. Toda Moda By New. Procura Moda By New em cada rede social. Você vai encontrar lá e me segue, por favor, pra me ajudar. Principalmente aqui no canal, pra gente subir logo esse número passado, 50 mil. Tá bom, gente? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto